O que é o Instituto LC1? 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 O Instituto LC1? O Instituto LC1? O Instituto LC1? O que eu vim falar hoje é sobre juventude. Como que a gente entende a juventude hoje, nesse Brasil, pós-2013? Todo mundo hoje divide o Brasil das jornadas de 2013 e após-2013. Quem é essa juventude? É que muitas vezes a gente podia pensar que a juventude, no passado, era uma só. Bom, eram o pré-adulto que estudava, se preparava para chegar à vida adulta. E hoje a gente fala de juventudes, que se tornou um período, um processo da vida, em que mais coisas, além de somente ser o jovem da família estudante, na espera de ser um adulto profissional, ele hoje intervém na sociedade de várias maneiras. Na forma, na economia, na sociedade, na forma da sociologia, no pensamento, na consciência crítica ou não, na intervenção das mídias. Então a gente precisa entender que hoje a gente tem vários aspectos de juventude. E quando a gente pensa em trabalhar com um desses aspectos de juventude, a gente precisa ter bem claro qual vai ser o nosso processo de escolha. Com quem nós queremos trabalhar? Com qual juventude nós queremos falar? E para quem nós precisamos falar? E aí essa questão começa a tirar um peso dos nossos homens, porque a gente não precisa mais falar para todo o coletivo da sociedade. A gente precisa estratificar cada parte dessa juventude e escolher qual é a juventude com quem eu quero trabalhar, com quem eu quero tratar e ao qual eu quero oferecer. As minhas ações, a minha parceria, toda a nossa gama que o Lions Club tem, essa capacidade de já anos a oferecer. E aí para isso, eu peguei, porque se a gente fosse falar de juventude, seria uma ação, uma ação muito, seria, seriam muitas coisas para pouco tempo para se falar de juventude. Então eu preferi começar do começo. Eu preferi falar e apresentar quem é essa juventude que nós temos em mão hoje. Então, de onde nós vamos tirar essa análise? O que eu vou apresentar para vocês é um projeto de pesquisa que aconteceu em 2013, se repetiu em 2003, se repetiu em 2013 e agora se pretende repetir agora em 2019, que é para entender essa juventude que nós temos no Brasil. Ele foi realizado pela... é o Perfil das Venturas Brasileiras, que é um projeto do Instituto de Cidadania e o Núcleo de Opinião da Fundação Armando Fajardo. Teve jovens do Brasil inteiro e se... Então, tratou com jovens de 15 a 24 anos no final do ano de 2013, em novembro e dezembro de 2013. Então, logo após todo aquele processo das manifestações, do povo nas ruas, da juventude na rua. Ele serviu como ferramenta para algumas análises de alguns programas e também serve como ferramenta para algumas análises dos programas que o Lions pode desenvolver com a juventude. Qual foi o universo dessa pesquisa? O jovem de 15 a 29 anos, mas a gente fechou na pesquisa que eu vou mostrar para vocês, entre 15 e 24 anos. Hoje, a juventude no Brasil, o censo de 2010, se eu estava errado, são 53 milhões de jovens hoje que nós temos no Brasil. Então, seria um quarto da população brasileira. Muita gente, muita gente pensando, muita gente consumindo, não só consumindo, não sei se não na questão financeira, mas consumindo na questão de ideia, de diálogo, enfim. Essa amostra reuniu um total de 3.501 entrevistados, distribuído em 198 municípios, que tentou fazer capital, interior, áreas urbanas e áreas rurais, para tentar mapear de uma forma mais honesta toda essa juventude, contemplando 25 estados. A abordagem foi em um questionário, com entrevistas, pesquisas domiciliares, e o tempo médio de cada entrevista, duração de uma hora. Então, o que esse jovem respondeu? O que seria bom ou ruim de ser jovem? Aí, nessa pesquisa, apresenta assim. Há coisas boas ou ruins de ser jovem? A primeira vez que a gente pergunta, se tem coisas boas ou ruins. Claro, principalmente, 74%, apresentou que tem mais coisas boas de ser jovem, do que ser ruim. E tem mais coisas ruins. Mas a gente também, a 14% é uma juventude que apresenta que é ambas. Então, tem mais coisas boas, tem coisas ruins. Então, já é uma juventude que está no limbo. Tem uma grande juventude, tem um grande número, que tem uma perspectiva positiva, que tem uma perspectiva frente à vida, enfim. Mas tem outros que não sabem se estou lá, se estou cá, para onde eu vou e de onde eu vim. E aí, quais são as melhores coisas de ser jovem? As respostas dele. Primeiro, não tem preocupações e responsabilidades. Então, não ter preocupação e não querer se importar com a vida é a melhor coisa de ser jovem. Aproveitar a vida e viver com alegria, 40%. E atividade de lazer e entretenimento, 26%. Se a gente pegar nessa análise, aproveitar a vida e viver com alegria, atividade de lazer e entretenimento, nós podemos começar a pensar como clube de serviço, o que nós podemos oferecer para esses jovens como uma identidade em que, neste clube de serviço, ele pode ter lazer e entretenimento, mostrando que servir ao outro faz a diferença na vida. Então, o que mais importante... Então, o mais importante, às vezes, para a gente identificar, como eu falei, aquela estratificação de juventude. Eu não tenho que hoje me importar com toda a juventude. Existem outros segmentos da sociedade que vão falar com essa juventude, existem outras oportunidades que essa juventude vai ter. Então, se eu pego 40% de 51 milhões de jovens que querem falar, então isso é em torno de quê? Em torno de quase 20 milhões de jovens, nós estamos falando. Imagina 20 milhões de jovens querendo ter uma oportunidade de conhecer um clube de serviço. E nesse clube de serviço, saber que, servindo ao outro, ele tem uma oportunidade de lazer. E era muita dessas coisas que a gente fazia, às vezes, no clube de castores. Eu entrei no clube de castores por causa dos vídeos que passavam. Tinha vídeo e foca toda quinta-feira. Eu entrei, por quê? Em uma proposta de lazer. E a partir da entrada da proposta de lazer, fui ficando, permanecendo, conhecendo, crescendo. E aí, pude ter a minha vida transformada por essa ação. Então, como eu falei, que isso começa a tirar um peso das nossas costas, a gente precisa, então, nos identificar. Quem nós somos, né? Quem é o Lyons? O Lyons já se conhece há anos. E agora, o que o Lyons pode fazer para conquistar essa parcela da juventude que quer dialogar? Das piores coisas em ser jovem, ele é a presença. Não tem nada de ruim. Então, aquele que fala que não tem nada de ruim, que é ir para a balada, namorar, pararar com dor, é um público. Mas os outros, conviver com riscos, das coisas ruins da juventude. Ele tem a preocupação de conviver com riscos. E, principalmente, no nosso Estado, né? No Rio de... Pulou? Pulou. Ah, ele está indo sozinho, é isso? A gente está indo sozinho. Conviver com riscos. Grande preocupação da juventude de hoje. Drogas, violência e más companhias. Então, se a gente pega, esquece o nada de ruim. Conviver com risco, drogas, violência e más companhias, o Lyons não fala disso. O Lyons não apresenta questões que combatam as drogas, que mostram uma vida mais saudável, que mostram uma vida... um outro percurso social, mostram. Então, a gente precisa se identificar para quem nós queremos falar, como e quando nós queremos falar. Isso aí está lá no final. E aí, os interesses e as preocupações que o jovem tem hoje. Vamos lá. Primeiro, quais são os interesses e preocupações? Nesse total, ele tem três menções. A linha mais escura é a escolha das três menções e a linha mais clara foi a primeira indicação dessas três menções que ele apresentou. Primeiro, o que mais interessa aos jovens? Educação. Principalmente, a educação formal, nível superior, e também preparação para a vida profissional. Segundo, linkando a educação, como eu acabei de falar, emprego e a vida profissional. Então, ele quer se formar, ele quer ter o percurso formativo tradicional para entrar nesse mercado de trabalho que está expulsando muitas vezes esse jovem. Como acontece há quantos anos? Há muitos anos. Sempre a grande preocupação da juventude é não ter o espaço de formação, de trabalho. O que mais interessa? Cultura. Cultura e lazer. Atividades e esporte e atividades físicas. Relacionamentos amorosos. Claro que vai interessar o que mais interessa os jovens. E família. Um dado muito importante é a questão da família. Muitas vezes a gente tem escutar, falar que esse jovem não quer mais saber de família, esse jovem não quer mais saber da questão do relacionamento, pai e mãe, enfim. E a gente tem N modelos de família hoje, que a gente tem que trabalhar, e quanto governo a gente tem que pensar nesses N modelos de família, mesmo que a gente seja contra, mesmo que a gente confie na família, na família tradicional, no casamento entre héteros, mas a gente tem que trabalhar com tudo isso. Mas aí aparece esse jovem, ele tem o pensamento com a família, com os pais que muitas vezes estão envelhecendo. Porque hoje, qual é a realidade do jovem? Antigamente, 18, 19 anos, já era um jovem velho. Expulsão, vai para a rua, vai casar. Hoje, 36 anos, tem gente morando com os pais, e que ainda não casaram. Então, qual é a preocupação dele, muitas vezes? Como é que eu vou sair de casa e meus pais como é que vão ficar? Como é que é a família? Como é que é essa estrutura? Então, se a gente pensa, esse jovem, com esse pensamento da família, emprego, profissionalismo, cultura e lazer, o que nós podemos oferecer quanto clube de serviços para esse jovem? Qual o tipo de orientação que nós podemos dar? Qual o tipo de formação e qual a roupa, qual a camisa que nós podemos vestir para falar com esse jovem? Começa a fazer uma análise dos cenários, daquilo que os jovens estariam predispostos a conversar, daquilo que eles se abrem para o diálogo. E aí, no cenário A e no cenário B, a pergunta era, dos seguintes temas ou assuntos, quais os três que você acha mais importantes a serem discutidos pela sociedade em geral? E aí apresentou, 50% deles, no cenário A, apresentou que educação era o principal assunto que ele gostaria de ser discutido na sociedade. 45% de desigualdade e pobreza. A gente vê num país em que está toda essa disputa, política, enfim, de ganho, de não ganho, é um dos cenários que o jovem quer discutir. Depois vem droga, política e racismo, 42%, 41% e 32%. São temas que a juventude está predisposta a discutir, quer dialogar, quer conversar, quer saber, quer entender um pouco mais. E ainda onde pode vir esse entendimento? Daquele clube de serviço que se oferece há muitos anos e há muito tempo como um dos fatores de transformação dessa sociedade que a gente tem presente hoje no Brasil. No cenário B, aí ele quer discutir violência, cidadania e direitos humanos e globalização. Claro que a globalização apareceria, porque hoje a gente vive numa sociedade globalizada, o que acontece lá do outro lado do mundo já chega para a gente em alguns minutos e a gente já entende e já tem questões formadas sobre aquilo que está acontecendo. Então, como que o clube de serviço, como que o Lions Club, que está presente no mundo inteiro, que tem trabalho, tem ação de serviço em todas as partes do mundo, pode falar para essa juventude? Um dos nossos exemplos, a gente tem Lions Club, a gente tem Cruz Vermelha Internacional e a gente tem Médicos Sem Fronteiras. O Lions Club sempre apoiou todos esses dois, ou não? Sempre teve ação com esses dois. E hoje, quem aparece? Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras. Então, aquele que é o pai, que foi muitas vezes mantenedor, muitas vezes aquele que proporcionou que os trabalhos acontecessem, hoje está sendo esquecido. Por quê? Porque deixou, recuou na hora de falar. E aí é esse estudo que a gente precisa fazer. Por que aconteceu esse recuo? E agora, teve que ter recuo lá atrás. Mas eu não preciso ficar hoje recuado. Eu posso avançar. Eu preciso descobrir quais as maneiras em que eu vou avançar nesse diálogo. No novo, ele abre por slide. É? Eu acho que agora vai. Pronto. Agora ele está indo direito. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Isso já foi. Pode ir. Que ali são os destaques, mas a gente pode depois entender por si só, com os slides na mão. Pode passar os cenários que a gente acabou de falar. E aí agora, os assuntos que eu gostaria de discutir com os amigos. O primeiro que é o cenário com a sociedade, e agora os assuntos que eu gostaria de discutir com os amigos. Os meninos, 46% drogas. Meninas também, 48%. Então, as meninas estão se importando um pouco mais com essa discussão de drogas. Onde está essa discussão? Como é que está? Quem está fazendo essa discussão para ela? Sexualidade. 45% os homens e 44% as meninas. Esportes. Os homens discutem mais, claro, interesse por futebol, interesse por esse tipo de esporte, e as meninas discutem menos. Mas já dá para perceber uma mudança na sociedade, 27%. Porque muitas vezes a mulher não discutia esporte. Esporte era coisa de homem e poucos eram influentes nesse cenário. Mas aí você começa a ter Marta no futebol feminino, você começa a ter a equipe de vôlei feminino ganhando campeonatos internacionais, você começa a perceber o time de ginástica olímpica do Brasil preponderando também no cenário internacional. e essa discussão começa a acontecer um pouco mais. Arte, música e teatro. 34% do todo. Os homens discutem menos, as mulheres discutem mais. E educação, 31%. Os homens discutem 30% e as mulheres 33%. Mas o que a gente analisa aqui, não só a questão dos números frios que estão na tela dessas análises. Essas análises nos servem para começar a preparar ações que nós possamos executar. O Lyons não discute droga? O Lyons não discute sexualidade? O Lyons discute esporte? O Lyons discute artes? O Lyons discute educação? Por que então que essas discussões não estão prementes na nossa discussão com a juventude? Por que que não é o rosto do Lyons que tem sido apresentado para esse tipo de discussão com essa juventude? Vocês estão percebendo que a juventude está aqui do nosso lado? E muitas vezes a gente não está falando para ela. Mas a gente fala para ela todos os temas que ela quer discutir. A gente não está conseguindo fazer com que essa informação, essa linguagem, esse modelo de clube chegue e seja atrativo para esse jovem. Porque nós falamos disso, nós apresentamos isso, nós conhecemos isso. E eu só conheci isso quando o Lyons me informou porque eu estava dentro do clube de castores. Porque eu estava nesse momento tendo essa predisposição para o diálogo com o Lyons. E quantos milhões de jovens, mais ou menos como a gente fez uma pontinha básica, 20 milhões de jovens têm essa predisposição de conhecer. Mas tem a questão mais e mais importante. O que eu ia passar é o setivismo cultural e lazer. Pode passar. Participação em grupos de jovens. Total de 85% diz que não participa de grupos de jovens. E total de 15% diz que participa. Aí lá embaixo está escrito na primeira linha o masculino e feminino. Então, a cor mais escura não participa e a cor mais clara participa. O primeiro no... Passou, né? E aí, desses 85% que diz que não discute, não participa do grupo jovem, de discussão de jovens, eles têm uma percepção errada. Ele diz que não participa, ele não vai no grupo jovem da igreja, ele não vai no grêmio estudantil da escola, mas ele está todo dia discutindo sobre política, relacionamento, saúde e educação no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então, esse jovem, que mesmo se identifica que ele não participa, mas ele está discutindo todo dia esses temas, mesmo que não esteja discutindo diretamente, ele está sendo influenciado porque esses temas chegam todo dia na timeline dele. Está sendo muito efetivo os grupos que estão fazendo esse tipo de influenciamento, como a gente pode citar o MBL, o Movimento Brasil Livre, e todos os outros movimentos que estão levando para os jovens essa informação, e aí eu não quero discutir se essa informação é boa ou é ruim, se está certa ou se está errada, mas eles estão sendo efetivos em fazer com que essa informação chegue nos jovens. Uma coisa que o Movimento Brasil Livre faz hoje, na tarde, nessa tarde do dia... Tinha hoje mesmo? Do dia 14. Lá no escritório dele em São Paulo, vai chegar à noite para quase 30 mil jovens. então eles conseguiram criar uma rede tão efetiva em que as informações deles chegam mais fáceis. E nós? Nós não estamos tendo esse tipo de efetividade para que essa informação chegue, para que essa informação ao menos circule e esse jovem que diz que não discute pelo menos conheça algum termo. aí a participação em associações e entidades. A pergunta diz, vou falar alguns tipos de associações e grupos e gostaria que você discutisse e dissesse para cada um deles se você participa atualmente, dois, se já participou e não participa mais, três, se nunca participou, mas gostaria, ou quatro, nunca participou e não gostaria de participar. O número, o marrom mais escuro, ele diz, faz parte, se ele faz parte de algum grupo. O mais clarinho já fez parte de outro grupo. O amarelo é que ele não gostaria, não, mas gostaria, quer dizer, ele não faz parte de nenhum grupo, mas gostaria de fazer parte. E o cinza é que nunca fez e não gostaria. Então, dos grupos jovens, a pergunta, se ele gostaria de participar de algum grupo, a resposta que mais aparece é sim, ele gostaria. Ele não conhece, mas ele gostaria. Ele está dentro da casa dele, ele está dentro do quarto dele, ele está com o notebook dele ou com o celular dele, vendo as discussões, diz que não participa de nenhum grupo, mas ele gostaria de participar. Então, daqueles 85% que diz que não participa de nenhum grupo, ele tem vontade de conhecer e de participar desse grupo. E aí, estratificando, clube e associação esportiva, gostaria, 53%. Grupo religioso, 26% contra 39%. Então, de grupo religioso, ele não quer discutir, mas ele quer discutir outras coisas. Associação, conselho ligado à educação ou à saúde, 60% quer discutir esses grupos e 38% não quer discutir. Grupo de defesa do meio ambiente, 57% quer discutir, 38% não quer. associação profissional, 51%, também ganha. Centro, associação ou grêmio estudantil, 45% contra 44%. Agora, grupo de assistência social, 47% do total daquele grupo, quer, não conhece nenhum grupo, mas gostaria de participar da discussão. Associação, sociedade de amigos de bairro, 42%. Não querem, não querem saber dessa discussão, de associação de moradores. E entidade de deficiência física ou necessidades especiais, 47% contra 51%. Então, você vê uma predisposição de um grupo de jovens que querem discutir as questões das associações civis. Participação em associações e entidades. A pergunta continua e aí ele vai... Grupo ligado ao movimento negro, 50% quer participar. Associação de defesa do consumidor, 38% contra 61%. Associação de sem teto 36% contra 63%. Então, as discussões mais prementes na sociedade hoje, LGBT, MST, essas coisas, a juventude não quer se importar com eles. Por isso que aí a gente vê o que o escritório do MBL faz na tarde de hoje chega a milhões de jovens. Por quê? Porque eles falam totalmente contra essa discussão. E novamente, sem fazer juízo de valor dessa discussão. Entidade ligada ao movimento indígena, 32% só que quer discutir. Organização de mulheres e entidades feministas, 25%. Movimento sem terra, 22%. Partido político, 12%. E organização de homossexuais ligada ao movimento LGBT, somente 8% querem discutir. Então, as políticas em que a sociedade hoje discute, eles não querem. Mas as políticas em que a gente pode falar de associativismo e de grupo social, eles querem discutir, estão dispostos a discutir. Pode passar. Eu tenho só 5 minutos? Vamos passar isso. pode passar o mundo de trabalho depois também, a gente pode analisar com calma, só com as slides. Jovem empreendedorismo. Aqui a gente fala, então, de dois modelos de empreendedorismo, o empreendedorismo social, que aí nós estamos englobados, e também o empreendedorismo de capital, que aí, então, gera renda para a vida. Já pensou em fazer algum trabalho social ou manter negócio no bairro que fosse bom para a comunidade? 68% nunca pensou. 10% já pensou, mas desistiu. 20% ainda quer fazer e 2% já está fazendo. Então, desses que nunca pensou, podem ser aqueles jovens que não sabem se discute grupo, não sabem qual é o tipo de grupo de trabalho. Eles somente nunca pensou. Nunca foi informado a ele como que faz, qual grupo que existe. Ele simplesmente desconhece a questão. E aí, dos homens. Isso aí não precisa estratificar, depois a gente pode passar. Pode passar isso também. Tipo de trabalho social ou negócio que ele gostaria de pensar? E a pergunta... Aqui não tem a pergunta. Entrevistados que fazem ou querem fazer algum trabalho ou negócio no seu bairro ou comunidade. Então, aqueles jovens que querem fazer, que estão predispostos. 57% querem fazer algum trabalho social na comunidade. Eles identificam que a comunidade dele poderia ter serviços e produtos que mudaria a vida das pessoas de forma no trabalho social. Então, o Laos não faz trabalho social, o Laos não está nas comunidades, o Laos não está fazendo a diferença e por que esses jovens não estão fazendo a diferença dentro dos nossos grupos de serviço. Depois, querem fazer um trabalho na área da educação, reforço escolar, alfabetização de jovens e adultos, formações, formação tecnológica, enfim, formação para o trabalho. Será que nós não temos esse tipo de trabalho? Será que nós não temos esse tipo de ação? Será que Laos nunca fez esse tipo de atividade como serviço? sempre fez, sempre fez. Querem fazer também trabalhos na área de lazer, esporte e cultura. Também são pré-dispostos 14% ações coletivas, 10% ações voluntárias, 38% aí é no mundo dos negócios, que é aquele pensamento do empreendedorismo de capital e outras respostas que aí é se não sabe se vai fazer ou não, não sabe se não respondeu em torno de 6%, 2 mais 4. E aí aqui, também está estratificado, a gente pode ver depois o que eles pretenderiam, o que eles poderiam fazer e o que eles apresentaram como proposta. Crestes, ensinar informática, orientar sobre orientação sexual, drogas, enfim, pode passar isso. Pode passar. Qual é o tipo de apoio que eles necessitariam para iniciar essa ação na comunidade? Primeiro, investimento ou capital inicial? que muitas vezes pode ser a proposta, pode ser a ação que o clube de serviço tem de reunir esse grupo de jovens e propor o que nós, como grupo de serviço, como Lions Club do Brasil, como Lions Club internacional, pudesse apresentar para esse jovem e te dar o apoio inicial. E muitas vezes o capital inicial aqui não precisa ser um capital inicial financeiro, mas pode ser a proposta do serviço que a gente já faz. a proposta da ação que o Lions já desenvolve em cada clube, em cada comunidade. E aí, esse pode ser o aporte inicial. O aporte não precisa ser o aporte financeiro, mas pode ser um aporte do apoio da instituição, da reorganização do grupo, da formação de um grupo de jovens, de Lions, de Léo, de Castores, enfim, ou de outra ação em que o Lions pudesse entrar com essa atividade de aporte inicial, seja financeiro ou seja de pensamento, de constituição e de estrutura. Outro aporte, salário ou ajuda bolsa mensal, espaço físico, equipamentos, orientação jurídica ou legal, orientação contábil ou administrativa. Se a gente pegar ali dos 10% ao 3%, espaço físico, o Lions existe fisicamente nas comunidades, nos clubes e nas localidades. Equipamentos, o Lions já tem seus equipamentos nos clubes onde ele está presente, nas instituições que ele está presente. Orientação jurídica ou legal, o Lions Clube não tem esse tipo de orientação, tem? Tem. Claro que tem. Inúmeros profissionais que estão dentro do clube de serviço. Orientação contábil e administrativa, o Lions Clube também não faz isso, faz? Tem muitos, inúmeros profissionais que têm essa capacidade que a gente pode identificar como esse trabalho com a juventude. Estamos perguntando isso? Pode ir. Pode ir também? Não pode ir, pode ser. Conhecimento de instituições que apoiam trabalhos sociais, pequenos negócios ou projetos para a comunidade ou jovens. Se eles conhecem esses clubes, essas empresas, esse serviço. 72% diz que não conhecem as empresas que desenvolvem ações sociais nas comunidades. É um número muito grande, muito grande por uma ação de um clube como o Lions Clube que está presente nas comunidades. Ele não pode falar que ele desconhece. Alguém pode falar hoje no Brasil que desconhece o Lions Clube? É impossível. É impossível. só pode desconhecer por quê? Às vezes pelo nosso silêncio. É ou não é? Você já deu essa dica no início. A nossa metodologia de divulgação para dirigir o jovem está refazado. Nós temos que entrar diante dessa metodologia de nosso WhatsApp, Instagram e passar a mandar para os nossos filhos para conhecer futuros companheiros Castores essa mensagem que só chega para o leão adulto. Leão adulto. Exatamente. Essas informações estão na mídia todo dia. Você tem que ler. São públicos. Só que o jovem não se interessa por esse tipo de leitura. Ele pega uma leitura instantânea de 30 segundos de WhatsApp. Segmentada para ele e aí vai. E aí o que eles conhecem? Petrobras, Sebrae e o sistema S. Senais, Sese e Sete. Por quê? Todo momento eles estão presentes. Você chega no metrô e tem revistinha da Petrobras ou do Senais ou do Sese. Você tem eles presentes na mídia social o tempo todo, no Facebook, no Instagram estão sempre presentes. As páginas deles são muito atrativas. Então, chamam muita atenção para os jovens. E além disso, a página deles não fala somente da empresa, mas o Petrobras tem newsletter para falar da sociedade, falar de meio ambiente, falar de informática, falar de saúde. O SES, o Senai, o SESC, tem muita newsletter para os juventudes falando de esporte, falando das suas ações, falando... Então, a informação tem que ser disponibilizada. E muitas vezes é o que a gente perde. Nós não estamos falando de um clube que nasceu ontem. Nós não estamos falando de um clube que não tem estrutura e que não tem presença física no território brasileiro. Nós estamos falando de um dos maiores clubes de serviço do mundo. E por que essa informação não está chegando? Porque nós estamos ficando em silêncio. Não é que nós não temos o que falar. Não é que nós não temos produzido nada. Não é que nós não temos feito conteúdo. Nós não estamos propagando esse conteúdo. Dois minutos para acabar. Vamos para o final. Para o final. Os hábitos de mídia dessa juventude. Quais são os hábitos deles? De segunda a sexta-feira. Assistir TV. Então, a televisão o tempo todo está lá jogando na cabeça do jovem. Para lá, para lá, para lá. Ouve rádio. uma porcentagem muito galta diz que escuta rádio. E aí a gente pode imaginar que tipo de rádio. Qual é a música que ele está tocando? Qual é a informação que está chegando para ele? Ler revistas de jornais em torno de 55 e navegar na web 17 a 26. Mas aqui pode ter um erro nessa percepção de navegar na web porque ele pode ter entendido navegar na web de forma tradicional. Computador. hoje em dia ninguém mais navega na web a não ser nós que trabalhamos e a gente precisa navegar pelo computador. Os jovens são só celulares. Nem sabem que existe computador. Até o mercado de venda de desktops e de notebooks caiu muito. Hoje é tablet e smartphone. a confiança nos apresentadores de TV e de rádio. mesmo ele tendo participado que não está aparecendo para vocês o mais escuro ele diz confia totalmente o rosa ele confia até certo ponto o amarelo ele não confia e o cinza ele não respondeu não sou. Então mesmo ele vendo muita TV e mesmo ele ouvindo muito rádio o amarelo ele não confia nesses apresentadores de TV ele está ali ouvindo está ali mas ele não confia e o 38% confia até certo ponto apresentadores de rádio e de TV quase a mesma realidade 31% 58% e aí as conclusões que a gente tem disso para essa para esse nosso encontro dessa tarde quais são as apresentações primeiro o trabalho remunerado e a sua falta ocupa um lugar de relevado de relevância no imaginário da juventude 3 em cada 4 jovens brasileiros estão trabalhando ou tentando trabalhar a gente a gente pulou um slide ali que mostra a pergunta dele se ele está trabalhando e a quanto tempo ele está trabalhando então a grande maioria dos jovens que não tem emprego estão há mais de um ano sem conseguir emprego sem conseguir colocação no mercado de trabalho então destaque-se entre as 3 áreas de maior interesse dos jovens como entre as de maior preocupação é colocação no mercado de trabalho e aí a gente faz um parênteses também senhoras e senhores no momento de vocês essa preocupação existia? não existia? existia existia sempre existiu sempre existiu mas o que a gente precisa questionar é no seu momento quando você teve 18 anos tinha essa preocupação mas você conseguiu vencer essa preocupação como? com o apoio de alguém com a conquista do emprego com a motivação de alguma pessoa e aí nesse vácuo é que pode entrar o que? o clube de serviço então no meu medo naquilo que hoje me aflige de não conseguir vaga no mercado de trabalho eu tenho um grupo uma parceria que pode me mostrar que tem forma de qualificação forma de interação com o mercado de trabalho tem caminhos que eu posso oferecer e posso mostrar para esse jovem aqui do teu lado tem um grupo de trabalho que te dá um apoio que está do teu lado para esse diálogo porque essa preocupação sempre existiu na minha juventude na juventude do Wilson que é agora na juventude de vocês essa preocupação sempre existiu é premente na sociedade agora a gente conseguiu vencer esse medo com o apoio de alguém ou simplesmente com a conquista do emprego seja como elemento fundamental do seu presente ou do seu futuro próximo é concebido como necessidade pela maioria dos jovens a questão do emprego mas também como fator de crescimento de conquista de independência e de autorealização para parcelas amplas da sociedade como sempre foi como sempre presente em qualquer geração a conquista do emprego te dá uma visão de futuro de constituição de família de independência financeira então dá para perceber que essa juventude não é diferente da mesma juventude que vocês foram as mesmas dificuldades e as mesmas medos estão presentes nessa tipo de juventude só que hoje você tem um entendimento de ordem jurídica ah sim a gente tem que discutir essas outras questões claro a própria sociedade não permite mais tem um mecanismo jurídico que dificultam a contratação do adolescente de 15 anos como nós entramos no mercado de trabalho passado então você tem alguns entrares de ordem jurídica que em tese deveria beneficiar mas na prática acaba beneficando isso daí já é uma saída para uma próxima discussão porque eu não quero entrar nessa discussão econômica que aí já é o desdobrar que a gente tem que fazer a partir dessa leitura né passa próximo pode passar pode passar a partir de então o que que nos resta com essas informações como produzir e refletir sobre quem é esse jovem quando falar e quando tratar com esse jovem onde e como fazer com esses jovens e aí pra isso eu queria deixar esses três caminhos que a gente pode ampliar essa discussão em um momento posterior ou em um momento menor em um trabalho mais de workshop mais direcionado e desconstrução de propósitos primeiro quem a realidade e os desafios de desenvolvimento de ações que orientam o debate acerca da juventude e das suas peculiaridades então nós precisamos identificar quem é esse jovem além de identificar quem é esse jovem pra qual jovem eu quero falar qual é o jovem que eu como Lions clube de serviço ou meu clube naquela localidade naquele município naquela região quer falar qual é esse jovem que eu quero tratar eu quero tratar do jovem da classe A, B, C da classe D, E, E aquele jovem que trabalha na escola pública ou na escola particular aquele jovem que já trabalha ou aquele que não tá no mercado de trabalho aquele jovem de 15 a 24 anos ou de 24 a 29 anos quem é o jovem então a gente precisa ter esse mecanismo de identificar pra quem eu quero falar pra que a gente tira aquele peso no ombro de ter que falar com toda a coletividade do jovem mas eu posso direcionar o meu trabalho não, é que você falou a quem direcionar desculpa alguns projetos que já existem então enquanto ele tá tomando água a gente vai finalizar aqui que aí eu já libero pra que a gente possa nessa cidade quando gente qual das juventudes pretendemos focar nossa ação e direcionamento além disso o que pretendemos com esse jovem para agora e para o futuro eu quero esse jovem agora no clube de serviço juvenil eu quero esse jovem no clube de castores ou no leoclubes eu quero esses jovens na nossa linha de trabalho de clube de Lions Club mas com essa identidade do jovem e para amanhã eu quero que ele continue no clube de serviço eu quero que ele incida na sociedade de outras formas de várias formas na sociedade que a gente já tem presente onde produzir diagnóstico simples mais criterioso da situação econômica social institucional do Brasil mas primordial interesse nas localidades onde nós pretendemos executar a nossa ação ter a realidade daquele clube daquele local da onde nós queremos desenvolver isso é extremamente necessário porque a gente vai ter que trabalhar com a realidade não com a expectativa e a última seria o como estimular o debate acerca das fontes dos nossos problemas fundamentais e a reflexão quanto às possíveis soluções que interessem ao público a esse público ao público jovem então escutar esse jovem saber o que ele quer saber o que ele fala para como eu posso então intervir e interagir na sociedade obrigado gente e aí Obrigado.